A partir de agora a gente conversa aqui em conjuntura com o Daniel Lima Costa, ele que é economista, que vai participar em João Pessoa, nessa próxima quinta-feira, no terceiro fórum Inovar e Construir, tendências tecnológicas na construção civil. Ele vai dar uma palestra sobre energia solar, oportunidade de investimento. Então, aproveito para fazer uma correção. Nós anunciamos no intervalo anterior a presença do Daniel para falar sobre a energia eólica, na verdade, a energia solar. Daniel, bem-vindo aqui à conjuntura. Bem, o tema da sua palestra, eu repito, é a energia solar, oportunidade de investimento. Por que, na sua opinião, é interessante investir nessa área? Flávio, hoje em dia, com os incentivos que o governo, que o segmento está oferecendo, hoje a energia solar é o melhor investimento do mercado. Melhor do que caderneta de poupança, melhor do que qualquer aplicação financeira. Por um único motivo, a nossa tarifa de energia. Hoje, em Alagoas, nós estamos pagando aproximadamente R$ 0,85 por quilowatt-hora mês. Ou seja, é um valor altíssimo. Então, tudo que vai de encontro, que vai trazer economia nesse segmento, tanto para pessoas físicas e jurídicas, é um excelente investimento. Vamos fazer de conta que eu sou um investidor que tem interesse em buscar um investimento rentável. Como é que você poderia me convencer a optar por energia solar? Pronto. Basicamente, a tecnologia desenvolvida em energia solar é uma tecnologia que é tão segura que ela apresenta um baixíssimo valor de manutenção. Isso nos chega a 0,5% do valor investido ao ano. E também uma tecnologia de alta durabilidade, de grande durabilidade. Então, na verdade, os equipamentos, as placas e os inversores, que basicamente compõem e são as peças mais caras do equipamento, eles duram, em média, 25 anos. E aí, o que é que acontece? Como houve uma queda acentuada dos preços, isso aí não motivado pela demanda brasileira, mas sim pela demanda global por essa tecnologia, para você ter uma ideia, a China investe algo próximo a 30, de 30 a 50 bilhões de dólares em energia solar ano. Então, eles implantam na China uma média de 30 a 40 gigawatts de energia solar por ano. E isso fez com que houvesse uma grande demanda e uma grande produção também de placas e inversores. E o preço dessa tecnologia, nos últimos 10 anos, houve uma redução de aproximadamente 70%. Então, preço baixo, alta durabilidade dos equipamentos, traz um payback, que é o retorno do investimento, para um prazo muito curto, hoje situado em média de 4 anos. E, por exemplo, vamos supor que eu faça um investimento, desse tipo de investimento de porte, como é que eu posso repassar isso para outras pessoas? Veja bem, hoje, a geração distribuída, que é onde nós atuamos, basicamente são três vertentes no mercado de energia solar. Tem os leilões de energia, que aí são os grandes investidores, que já trabalham com contratos fechados com o governo, para fornecer energia. Tem o mercado livre, que aí são plantas independentes. E há um verdadeiro leilão de valor. Então, tem hora que a energia está cara, tem hora que a energia está muito barata, vai depender muito da oferta. E tem a geração distribuída, que é onde nós atuamos. E esse segmento foi construído em cima de duas resoluções da ANEL. O setor é muito regulamentado, é muito seguro para o investidor, porque tudo no setor é bem regulamentado pelo governo federal. E a ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela editou em 2012 e 2015 resoluções que norteiam e criaram, na verdade, esse segmento. Ou seja, hoje, o governo federal ofereceu para cada cidadão ou para cada empresa uma concessão permitindo que ele gere sua própria energia. Antigamente, isso era quase impossível. As concessões eram dadas às distribuidoras. E não, hoje, qualquer consumidor pode, de energia, gerar sua própria energia. Sendo assim, isso possibilitou que o consumidor brasileiro de energia tanto implante na sua casa, ou seja, na sua sede, ou casa, ou empresa, a sua planta de geração, como também é possível, hoje, implantar em um local distante do local de consumo, a energia é gerada naquele local, é injetada na rede de energia elétrica e é compensada no local de consumo. A gente chama isso de geração remota. Então, hoje, há uma grande facilidade para o consumidor brasileiro que busca reduzir o que ele hoje paga, e não é pouco, paga muito. Então, aliado a um retorno muito rápido, como eu já falei, Então, isso tudo se traduz num ótimo investimento para a geração da energia solar. Quanto custaria, por exemplo, o investimento em energia solar para uma unidade residencial? Pronto. Eu vou dar um exemplo assim, uma unidade residencial que tenha um consumo médio de 400 a 500 kWh a mês. Isso pega uma grande quantidade nesse segmento. O investimento oscilaria entre 12 a 15 mil reais. Isso, o sistema já implantado, já pronto, como a gente chama, chave na mão. Pronto para usar. Investiria, digamos, 15 mil reais. Aí, por quanto tempo ele poderia usufruir desse sistema? 25 anos, no mínimo. 25 anos os equipamentos, inclusive, são garantidos. A eficiência do sistema é garantida das placas solares por 25 anos. Os equipamentos em si têm garantia de 10 anos, no caso das placas solares, e 5 anos os inversores. Eu vou lhe dar um exemplo da primeira instalação que nós fizemos aqui em Maceió. Ela data de 2012, logo quando a ANEL editou a primeira resolução e, Flávio, a gente nunca teve, nunca houve a necessidade da gente voltar ao local onde essa instalação foi feita. É uma clínica odontológica vizinho àquele prédio Terra Brasilis, ali na Avenida da Paz. Certo. E não há necessidade nenhuma de manutenção. Então, ele já teve o retorno do seu investimento e hoje a planta solar, que gera aproximadamente 70% da energia da clínica, só lhe dá lucro. Ele já pagou o financiamento e tomou para adquirir a planta e hoje é só receita. Por falar em financiamento, é fácil conseguir? Flávio, não é difícil. Há uma facilidade muito grande nos bancos privados, mas a taxa de juros ainda é altíssima. E há uma taxa de juros muito baixa nos bancos públicos, mas aí sim, aí a burocracia é um pouco maior, muito pela questão das garantias exigidas. Para você ter uma ideia, Flávio, nós somos, a nossa empresa, ela é correspondente do Banco Santander. Nós fechamos o financiamento de energia para esse segmento de energia solar, tanto solar térmica como geração, o solar fotovoltaico, pelo celular. Não é necessário um documento. Nós preenchemos um programa pelo celular, ele faz a análise de crédito do cliente, a gente fotografa o documento senagado da pessoa, tudo é aprovado via celular, inclusive é assinado também no celular. Então, a facilidade é muito grande. A gente aprova isso de uma hora no máximo. Já os bancos públicos, que oferecem uma taxa mais barata, mais acessível, aí sim, é preciso ter a garantia, é preciso que a pessoa tenha uma capacidade de endividamento maior, porque a garantia, ela pesa em 130% do valor que vai ser financiado. Então, tudo isso se traduz em maiores dificuldades. Há uma boa notícia, o Banco do Nordeste está abrindo uma linha de financiamento para pessoas físicas, isso só era possível no meio rural, no setor rural, e agora isso está sendo ampliado para todos os segmentos e isso vai facilitar muito, porque imagine só, uma taxa de 2% ao mês, que é o que, em média, os bancos privados trabalham, ele cai para 0,5% ao mês. Então, realmente, há uma facilidade muito grande. A aceitação da energia solar está dentro da expectativa do mercado ou não? Flávio, isso é uma pergunta muito boa. Eu vou falar de alguns números. O nosso Estado, ele só está à frente na questão de geração de energia distribuída no nosso segmento específico dos Estados da região norte. ou seja, Amazonas, Roraima, Acre, o nosso Estado vizinho, mais próximo, o Sergipe, está na frente do nosso Estado. Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul concentram 50% dos investimentos que foram realizados em geração distribuída. aí você vai me perguntar por quê? Isso. Bom, precisa, Flávio, haver divulgação, precisa haver união entre o segmento. Nós estamos agora criando um grupo com nove empresas, um fabricante e oito integradores aqui de Alagoas. Estamos juntos ao Sebrae, que está fazendo essa coordenação para montar essa associação. e, com esse grupo, nós vamos buscar também o apoio mais próximo da esfera governamental. Hoje, o Estado já nos incentiva, por exemplo, a geração de energia distribuída solar ou eólica ou por qualquer outra fonte, ela é isenta do pagamento do ICMS. O governo também, o governo federal também desonerou o PIS e o COFINS. Então, na verdade, já há uma desoneração na geração da energia solar de 40%. Então, é um grande incentivo. Precisa, sim, agora, governo e empresários no nível local buscar entendimentos para se captar grandes investimentos. As plantas solares aqui de Alagoas, a maior, se eu não me engano, tem 300 quilowatts e a grande maioria fica abaixo de 50 quilowatts, que é o que a gente usa para a potência do sistema, quantificar a potência do sistema. Então, a gente está buscando agora o apoio do governo do Estado para aumentar o limite de isenção do ICMS, que é de 1 mega hoje, para 5 megaots, para que a gente traga grupos, grandes grupos que já existem e estão investindo nesses estados, por exemplo, de Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul, para que eles também venham investir em Alagoas e fomentar o segmento como um todo. Bom, eu tomei conhecimento há alguns dias atrás de que já existe fogão movido em energia solar. Existem outras alternativas de aproveitamento da energia solar, como essa? Existe. Flávio, hoje a energia solar já há muito tempo é utilizada para aquecimento da água do banho, da água de piscina, né? O fogão, por exemplo, é uma outra utilidade. Hoje a energia solar também é utilizada para clarear o ambiente de forma natural. Então, já existe tecnologia hoje de luminárias que busca lá fora a energia solar e transfere essa luz para o ambiente dispensando o uso de energia. Ou seja, o homem, todos nós estamos buscando formas de aproveitar esse recurso que é muito abundante. é o maior recurso natural que o nosso planeta nos oferece e é de fácil acesso. Ele está aí presente diariamente. O que é que nós estamos agora, o que é que a gente vislumbra no mercado? Que era a questão da intermitência. Ou seja, só é possível gerar energia durante o dia porque precisa da luz do sol, né? Então, agora está se desenvolvendo todo o segmento de baterias, de acumuladores para guardar essa energia durante o dia que foi gerada durante o dia para que ela possa ser utilizada no período noturno. Então, em alguns países já existem diversos consumidores, tanto pessoas físicas como jurídicas que estão independentes da rede de energia. Eles já geram toda a energia durante o dia, à noite ligam os bancos de baterias e funcionam à noite com aquela energia que foi gerada durante o dia. Esse é o futuro que vem por aí e ninguém segura, não. Você falou em outros países, por exemplo, existe países que o chamado verão chega a dois meses, três meses no máximo. O resto, praticamente, não tem sol. Nesse país, existe a possibilidade de utilização desse tipo de energia, energia solar? Olha, existe. Eu vou dar um exemplo da Alemanha. A Alemanha é o berço da energia solar. O melhor local de geração de energia da Alemanha, o melhor, é no sul da Alemanha. Lá, em termos de radiação solar, ou seja, de capacidade de geração, é pior do que o pior lugar do Brasil, que é no Rio Grande do Sul, pela proximidade com o polo. Em relação ao pior local do Brasil, que é no Rio Grande do Sul, e o melhor da Alemanha, o Rio Grande do Sul ainda gera duas vezes mais, tem capacidade de gerar duas vezes mais o que se gera de energia solar na Alemanha. E hoje, a Alemanha, a sua matriz energética, 30% da matriz energética é por energia solar. Flávio, vamos transferir isso para o Nordeste. O Nordeste tem capacidade de gerar a mesma placa se instalada na Alemanha e instalada aqui, por exemplo, em Alagoas, no semiárido ou no litoral, ela tem a capacidade da mesma placa de gerar seis vezes mais energia. Então, nós temos um grande potencial a ser explorado no Brasil e precisamos fazer com que a população entenda isso e viabilizar formas de que a população adquira também, possa adquirir. Bom, o governo até recentemente tinha dado grande apoio a, está retomando agora aos poucos aquele programa Minha Casa Minha Vida, em que se utilizava inclusive a energia solar. Houve essa retração do próprio governo na construção desses empreendimentos e eu lhe pergunto até que ponto isso afetou essa atividade de vocês? Flávio, isso eu posso falar assim com muita propriedade porque a empresa que nós trabalhamos vendeu e instalou 40 mil sistemas de aquecimento solar no âmbito do Minha Casa Minha Vida. Foram obras da Bahia até o Ceará. Nós tivemos obras aqui em Alagoas só no município de Rio Largo foram instalados 10 mil aquecedores cada casinha dessa um sistema de aquecimento com capacidade de aquecer 200 litros de água. Isso foi uma revolução, uma revolução. uma verdadeira revolução. Isso permanece no programa Minha Casa Minha Vida e agora de uma forma muito melhor e as construtoras precisam acordar para isso. Hoje o governo federal ele incorpora ou seja se uma casa eles pagam 50 mil reais para ser feita se a construtora resolver colocar um sistema de energia solar o governo premia com mais 3 mil reais. Ele aditiva o contrato. Então não tira do valor da casa é dado a mais 13 mil reais e isso é mais do que suficiente para se implantar em todas essas casas um sistema tanto de geração como também de aquecimento de água solar. Ok. Obrigado ao Daniel Costa pela participação aqui nesta edição de conjuntura lembrando que na próxima quinta-feira ele vai dar uma palestra em João Pessoa na Paraíba no terceiro fórum Inovar e Construir Tendências Tecnológicas na Constituição Civil vai falar exatamente sobre energia solar. Agradecemos a ele agradecemos também a você telespectador por nos acompanhar. Tendências Tecnológicas Tendências Tecnológicas